É um bolso que está ligado a uma tradição muito antiga, já tem mais de 600 anos, está ligado à fé, à fé dos barqueiros. Reza a lenda que uma embarcação viu-se aflita no mar e no meio de um vendaval, e então um pescador pediu ajuda à Virgem Santíssima, que a Virgem apareceu no monte da Atalaia. Por fim, eles conseguiram chegar sãos e salvos com a tripulação e a embarcação ao Aluxete. Quando ficaram a salvo, prometeram ir agradecer à Virgem, então foram até à Atalaia levar uma miniatura do barco deles e uma bandeira para oferecer. E naquela altura já havia muita gente com mão para os doces aqui em Aluxete e inventaram este bolo de fogaça. De uma forma redonda e todos os anos pela Páscoa realiza-se uma festa que é o Sírio dos Marítimos, que vem dessa altura, dessa devoção, agradecer que eles têm fé que ela os salve em momentos de aflição. A fogaça originalmente foi criada uma fogaça de um quilo, um quilograma, era assim grande, então era partida à mão, não era nada partida à faca. Daí a tradição manda que a fogaça parte-se à mão, divide-se, oferece e por aí. Hoje em dia já se faz assim a unidade, as miniaturas, que são muito mais procuradas. A fogaça é um bolo muito tossinho, que é feito à base de farinha de trigo, açúcar amarelo, o mais escurinho possível, a canela, a raspa de limão, manteiga e leite e um pouco de água. São os ingredientes básicos, são esses. É uma receita muito simples de fazer, qualquer pessoa consegue fazer em casa. Dar a forma pretendida, pincelar com ovo e vai ao forno. Antigamente, no tempo da minha avó, fazia um álbido a dar cheio de fogaças, e abraço, amassada à mão, e depois dava padelões, onde eram reservadas e tapadas com panos, com lençóis, e durava meses. Lá com um escadelo de Setúbal, agora também há um licor de fogaça, criado aqui por uma família de algo chete, e acompanho super bem com esse licorzinho. Um licor de fogaça com uma fogaça, acho que não há melhor.